Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O belo ator Alia Librein Sayan levou o cachorro de sua amante Silatricoglu ao veterinário. Este belo gesto não passa despercebido. Segundo rumores, Silatricoglu não conseguiu levar sua cadela bufia ao veterinário devido à intensidade da série. Portanto, Alia Librein perguntou a Sayan. Como Alia não conseguiu quebrar Sila, ele levou o cachorro ao veterinário. A ajuda e conselhos de veterinários são muito importantes para proteger a saúde dos cães. Para proteger a saúde do cachorro de sua amante, a famosa atriz foi ao veterinário. Havia a garantia de que os tratamentos recomendados pelo veterinário seriam eficazes no cão. Para aplicar os tratamentos recomendados pelo veterinário, a famosa atriz levou o cachorro de seu amante ao veterinário até que o tratamento fosse concluído. Esta bela visão foi vista para mostrar seu profundo amor por seu amante. Tchau.